Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus! No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. Eu vou estar apenas fazendo um breve comentário, eu não vou estar abrindo a palavra para ler os textos, você pode verificar em casa. Muitas pessoas esperam que Cristo vai vir arrebatar a igreja secretamente. Outros não preferem essa expressão, mas dizem que Cristo vai vir a qualquer momento. Jesus pode vir agora mesmo, Jesus pode vir amanhã, Jesus pode vir semana que vem. Ou seja, é a qualquer momento, é uma vinda eminente, mas a palavra de Deus não diz isso. Se você for estudar as cartas do apóstolo Paulo junto com a lei e com os profetas, principalmente o profeta Daniel que fala dos tempos, você jamais vai encontrar base para o arrebatamento secreto. O problema é que muitos irmãos querem interpretar as cartas do apóstolo Paulo, principalmente segundo a Terceira Unicense capítulo 2, comparando somente o Novo Testamento com o Novo Testamento. e as coisas que o apóstolo Paulo escreve ali, ele tirou dos profetas, ele tirou do profeta Daniel. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Tudo que o apóstolo Paulo ensinou em relação aos tempos e principalmente a vinda de Cristo, está no profeta Daniel. Você sabia que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está falando das 70 semanas do profeta Daniel? Não está escrito ali 70 semanas, não vai aparecer a expressão o chifre pequeno, não vai aparecer a expressão a besta e os reis da terra, mas Paulo está falando de tudo isso. Até de Gog e Magog, Paulo está falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2. De onde mais que Paulo tirou a expressão o homem do pecado, filho da perdição? É o chifre pequeno. Não vai aparecer escrito o chifre pequeno na carta dele, mas ele está falando do chifre pequeno. Agora, o interessante é que a expressão o dia do Senhor aparece na carta de Paulo e os pré-tribulacionistas querem desvincular esse dia do Senhor com a vinda dele, ou seja, a nossa reunião com ele. Mas a expressão o dia do Senhor, que o apóstolo Paulo escreve na sua carta, ela aparece nos profetas. Por exemplo, Paulo diz assim, Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, eu não quero que vocês mudem a mente, ou seja, mude de opinião facilmente. O apóstolo Paulo ainda diverte, cuidado, eu não quero que vocês mudem de opinião facilmente, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como vindo da gente. Como se o dia do Senhor estivesse chegado. Quando o apóstolo Paulo diz, Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, ele não separou uma coisa da outra. Os pré-tribulacionistas dizem que a vinda é uma coisa, a reunião, nossa reunião com ele, é outra. Ou seja, se Paulo tinha isso na mente, ele escreveu até em fora de ordem, como se Paulo estivesse dizendo, Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda que é só depois do arrebatamento secreto, e a nossa reunião com ele, que seria o arrebatamento secreto que acontece antes. Não faz sentido essa ordem. O próprio texto não deixa você separar uma coisa da outra. O que Paulo está querendo dizer é, Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa reunião com ele, isso quer dizer que através da vinda, acontece a nossa reunião com o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí ele fala, Eu não quero que vocês mudem de opinião, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se estivesse vindo da gente. Porque isto não acontecerá antes que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Primeiro tem que vir a apostasia e ser revelado o homem do pecado. Que homem do pecado é este? Vai dizer que não é o chifre pequeno. O chifre pequeno, no livro do prefeito Daniel, ele recebe olhos como de homem. Ele tem uma boca arrogante. Está em paralelo com o Apocalipse 13. Presta atenção nisso. O chifre pequeno, de Daniel, capítulo 7, ele está em paralelo com o Apocalipse 13. Olhos como de homem, boca arrogante. Foi dado que ele fizesse guerra contra os santos e vencesse. Ele tem poder de ação durante três tempos e meio. Não tem mais tempo para agir. Somente três tempos e meio. Quando você estuda o livro do profeta Daniel chegando no capítulo 9, você ia receber a revelação das 70 semanas. No caso, Daniel, ele iria entender que a última semana ficou para o final e que nessa última semana Deus cortou ela no meio, ficando três tempos e meio de um lado, três tempos e meio do outro lado. Três tempos e meio faz conexão com a metade da última semana. Em Daniel 9 diz, Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Porque no início da semana, ele começa a fazer tratados de paz. Na verdade, eu creio que ele vai fazer até antes. Porque um homem não chega a dominar as nações de uma hora para outra. Então, se você entende isso, dá para avançar. Porque o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 é o último reino que está batalhando contra o povo de Deus na terra. Depois disso, vem o ancião de Dias e faz justiça aos santos. E chega o tempo em que eles recebem o reino. Quando você lê Daniel capítulo 7, comparando com qualquer outro profeta, você não encontra arrebatamento secreto. Você encontra a última semana dividida no meio, sobrando três tempos e meio para o final. Mas tem uma parte da profecia que diz que o chifre pequeno vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Não quer dizer que todo mundo vai morrer, mas também não quer dizer que todo mundo vai viver. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se você tem na mente que o chifre pequeno de Daniel 7 está em paralelo com Apocalipse 13 e não tem como negar o paralelismo, então você vai começar a entender muita coisa. Porque o chifre pequeno é o mesmo homem do pecado que está na carta de Paulo. É o mesmo, não é o outro. Tenta entender o que eu estou falando. O homem do pecado, o filho da perdição, está em Daniel capítulo 7. E isso está sendo explicado em Apocalipse 13. Em Apocalipse 13 você vai ver números como 42 meses. A besta só tem poder para agir durante 42 meses. Por quê? Porque ali é a metade da última semana. Ela não vai agir por mais tempo porque vem o ancião de dias e faz justiça aos santos. Então esse é o homem do pecado, o filho da perdição, que o apóstolo Paulo está falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Agora presta atenção. Paulo viu que estava na semana 69, que havia chegado a semana 69, mas não havia se iniciado a última semana. Porque se houvesse iniciado a última semana, só haveria mais sete anos pela frente. Não tinha anticristo, os dez reinos ainda não estavam na terra porque o apóstolo Paulo estava no tempo das pernas de ferro da estátua. Roma ainda tinha que vir a parte dos pés, os dez dedos misturados de barro e ferro. Então o apóstolo Paulo está ensinando ali, resumidamente, o mistério da última semana. E no mesmo contexto, Paulo vai explicar o que é que detém, quem é detido e o que é que detém. Quando o apóstolo Paulo diz para a igreja, agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja manifestado somente na ocasião própria. O apóstolo Paulo está falando aí da última semana. O que detém o anticristo de se manifestar? A igreja, em grande parte, diz que é o Espírito Santo que detém. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, a igreja sobe junto e aí o anticristo se manifesta. De onde que Paulo aprenderia isso? Qual é o capítulo do livro do profeta Daniel que está falando isso? Qual é o capítulo na Bíblia? De onde Paulo aprendeu isso? Porque dizer que isso é a revelação do Espírito Santo, isso não faz o menor sentido. O Espírito Santo revela, mas tem que estar de acordo com as Escrituras, de acordo com o que o profeta Daniel disse. Como é que o Espírito Santo vai revelar algo que não bate com o livro do profeta Daniel? Que a gente não tem nem como verificar. Como eu vou verificar se o que o apóstolo Paulo escreveu é verdadeiro? Comparando o livro do profeta Daniel. Porque é evidente, sem sombra de dúvida, que o apóstolo Paulo está com o livro do profeta Daniel na cabeça. Mas aí, quando a Bíblia não diz o que muitos querem que a Bíblia diz, então as escolas de teologia fazem atualizações da Bíblia, não do grego, só atualiza. E aí elas colocam palavras na Bíblia, fazendo o texto sugerir, falar aquilo que elas querem que o texto fala. Por exemplo, tem uma versão que diz, há somente um que o detém. Há somente um que o detém. Está forçando você a imaginar uma pessoa, no caso a pessoa do Espírito Santo. Mas a tradução no grego não é essa. Outra coisa que não tem no grego, você pode verificar. Quando está escrito, então será afastado aquele que agora o detém. A palavra afastado não existe no grego. Não no grego koiné. No texto original não existe essa palavra. Essa palavra foi colocada para forçar o leitor a entender isso. Há somente um que o detém. Há somente um, falando que é uma pessoa, que o detém, o anticristo. E quando o que o detém for tirado, for afastado, não tem isso no grego. Duas palavras no texto, forçando a Bíblia a dizer algo que o apóstolo Paulo não disse. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ninguém vos engane, que é por epístola, como se tivesse vindo de nós. Paulo falou para a igreja, vocês sabem o que o detém. Para que ele seja manifestado, somente na sua ocasião própria, no seu tempo determinado. Ou seja, a ocasião própria, para que esse homem do pecado seja manifestado. Há uma ocasião própria. O apóstolo Paulo está falando da última semana. Como que eu sei disso? Porque o homem do pecado, filho da perdição, é o chifre pequeno. Se você leva Daniel 7, como eu já disse antes, para Apocalipse 13, fica mais evidente ainda. Há cerca dos 42 meses. Em Apocalipse 12, aparece tempo, tempos e metade de um tempo. Olha, a besta de Apocalipse 13 é a mesma besta do abismo. Aquela que se levanta do abismo e faz guerra contra os santos e vence. Como a última semana não havia se manifestado, o anticristo também não havia se manifestado. Porque segundo Daniel 9, é na metade da semana que ele é revelado. Paulo fala que ele vai ser revelado na ocasião própria, no seu tempo determinado. O chifre pequeno não pode se manifestar antes dos dez chifres. Porque primeiro vem os dez chifres e depois o chifre pequeno. Se o apóstolo Paulo estava no tempo das pernas de ferro da estátua, que é o Império Romano, como que ele iria ensinar para a igreja um arrebatamento a qualquer momento, sendo que ainda tinha que se formar os dez dedos da estátua? Barro misturado com ferro. São nações? Ainda viria de se formar nações pela frente, gente. Aí o apóstolo Paulo fala, agora vocês sabem o que o detém. tinha que se iniciar a última semana, para que na metade da semana ele fosse revelado para o mundo como aquele que quer ser Deus. Olha o que aparece na carta de Paulo, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, que se assenta no santuário de Deus querendo ser Deus. Isso está em Daniel 11, essas mesmas expressões. E Daniel 11 é a explicação do capítulo 8. É difícil, né? Conectar tudo isso. Daniel 11 é a explicação do capítulo 8. E o capítulo 8 é uma explicação mais detalhada do capítulo 7. O chifre pequeno de Daniel 7 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 8. Isso é explicado em Daniel 9. Tem que ler Daniel 9 com atenção. Daniel 9 é a revelação das 70 semanas. A questão do tempo, tempos e metade de um tempo está sendo explicado em Daniel 9. na metade da semana. Ou seja, Daniel 9, a revelação das 70 semanas, está explicando a questão dos três tempos e meio de Daniel 7 e que volta a aparecer em Daniel 12 como um paralelo criado por Deus. E que volta a aparecer em Apocalipse 12. Então, o que detém o anticristo? A ocasião própria. O tempo determinado. O anticristo vai se manifestar antes que apareçam os dez dedos da estátua? O anticristo iria se manifestar antes que apareçam os dez chifres da besta? E daí sai o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor é a vinda dele. É onde ele se encontra com a sua igreja, transforma a sua igreja e coloca ela junto com ele para ferir as nações. Esse é o grande dia do Senhor. Se você olha para todos os profetas onde aparece a expressão o dia do Senhor, você vai ver que o dia do Senhor, o grande dia da sua ira, não são coisas aleatórias e engloba vários eventos. Não é uma coisa só. O grande dia do Senhor não é só o arrebatamento ou só o tempo da ira envolve mais coisas. Por isso que tem que fazer a soma dos profetas. Agora, se a igreja há de ser arrebatada antes que se manifeste a última semana ou no início dela, eu não consigo ver isso no livro do profeta Daniel, eu não consigo ver isso nem na carta do apóstolo Paulo, porque ele fala isso de modo algum acontecerá. Isso o quê? Nossa reunião com ele que acontece por intermédio da vinda do Senhor. Isso de modo algum acontecerá antes que seja revelado o homem do pecado. Porque o apóstolo Paulo sabia muito bem que ele tinha que ser revelado no tempo determinado. Ou seja, não é Espírito Santo que detém o anticristo. Espírito Santo é Deus. Espírito Santo não é tirado da terra. E se o Espírito Santo for tirado da terra, como é que vai haver conversão dos que vão ficar na grande tribulação? Ok, irmãos? Eu queria que vocês meditassem sobre isso. mais para frente eu vou estar fazendo novos vídeos, talvez até calosa, explicando direitinho numa linha do tempo. Fica melhor para entender. Ok? Deus abençoe. Espero que você tenha entendido as conexões que eu fiz, porque elas são claras. E se você não entendeu, procura ler Daniel 7, com Apocalipse 13, e você vai entender que o homem do pecado e o filho da perdição é o chifre pequeno de Daniel 7. Então você vai interpretar a epístola do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, com Apocalipse 13, e não desvinculado disso. Ok? Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo. Fiquem na paz do apóstolo Paulo, eingerace na paz doado. Jovem, e sai do apóstolo Paulo, e sai do apóstolo Paulo. E sai do apóstolo Paulo, E aí, e sai do apóstolo Paulo. Obrigado.